Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Dua Links aqui no canal, hoje aqui com deckzinho saída e da última caixa deckzinho que se tornou popular e foi um dos decks também mais utilizados ou que eu mais me lembro de ter visto aí na QC, mas Winter Bells, basicamente um dos decks que vem neste novo meta de vento em que podemos dizer que nós estamos e este é o primeiro deck que eu estou a trazer da última caixa e, by the way, eu gastei quase 16 mil gemas, eu sei que não fiz vídeo aí de back-opening, mas gastei as minhas gemas nesta última caixa e olhem só esta brutalidade with which ice bell que é tipo o motor do deck, saiu aqui prismática, então daí eu estar a trazer este primeiro, mas eu vou falar aqui um bocadinho do deck e depois mostro-vos os replays, já sabem deixem aí o gosto e inscrevam-se no canal, partilhem aí o vídeo com os vossos amigos, clãs, grupos, comunidades, o vosso apoio é sempre bastante agradecido e não se esqueçam, o link para o Discord está aí na descrição, entrem lá, podemos jogar em conjunto, podemos partilhar coisas e tudo mais, seja o Duel Links, seja outros jogos só o jogar em comunidade pode ser bem bacana e se vocês forem jogadores portugueses de Duel Links, não se esqueçam de mandar mensagem lá privada no Discord para vos adicionar ao WhatsApp e fazer aí aquele clã, já que não conseguimos ter no jogo, mas basicamente este é um deck essencialmente sincron e vem aqui pelo extra deck e a sincron é das minhas coisas favoritas e este deck é absolutamente divino, consegue fazer muita, muita coisa e lá está, mais um deck que tem a sua própria skill, eu até posso começar a falar aqui um bocadinho pela skill porque, ei, a característica das skills que nós temos no Duel Links vamos ter que aceitar que as skills fazem parte do jogo, esta skill faz muito, ela diz aqui, segundo, terceiro e quartos efeitos podem ser utilizados uma vez por duelo, ao menos isso mas basicamente o primeiro é a condição estática, não podemos invocar normalmente ou especialmente monstros excluindo monstros do extra deck, sem ser monstros Wind Witch ou túneiros de vento e o oponente não leva dano de efeito a não ser de cartas Wind Witch e nós temos muito esta componente de Burn Damage mas basicamente temos aqui o segundo efeito que é baralhar uma Snow Bell ou uma Wind Witch Shimes da mão de volta para o deck e adicionar um monstro Wind Witch para a mão ou seja, nós facilmente queremos buscar o nosso Starter, é super, super easy o terceiro é, se controlarmos o monstro Wind Witch Syncron jogamos uma Wind Witch Snow Bell do deck para o campo e ela é a tuner nível 1, isto fica muito semelhante ao que a skill dos speedroids faz, ou fazia e o quarto efeito é, podemos baralhar um tuner do cemitério de volta ao deck e adicionarmos um Wind Witch Tuner do deck para a mão isto é absolutamente incrível, não só para a jogada que nós podemos fazer no próximo turno para criar disrupções no turno do adversário como simplesmente para ter follow up, isto é absolutamente divino mas como vi aqui Snow Bell é o tuner nível 1, a Chimes acaba por ser um dos Starters a Chimes que é basicamente um reward, foi um reward de evento, completamente free to play uma carta que basicamente fazemos target a um Wind Witch que nós controlamos e invocamos especialmente um com um nome diferente do deck em modo de defesa não podemos invocar especialmente monstros pelo resto do turno, a não ser monstros ventos mas normalmente queremos ela na mão inicial só para utilizar a skill, nós não precisamos de utilizar bem a magia aqui este tuner nível 1 é particularmente bom porque se controlarmos dois ou mais monstros de vento e não têm que ser Wind Witch, é só monstros vento e não temos monstros sem ser vento podemos invocar especialmente esta carta da mão e um monstro Synchro invocado por Synchro Summon utilizando esta carta como material não pode ser destruído por efeitos e isto vai ser muito importante para os melhores Synchros que nós vamos fazer ou vamos querer fazer que neste caso é aqui Wind Witch Diamond Bell nível 8 é o as do deck, 2800 de ataque, 2400 de defesa quando ele é invocado por Synchro fazemos target a um Wind Witch no nosso cemitério damos dano igual a um quarto do ataque desse monstro mas o mais importante, uma vez por turno, se o oponente leva battle ou effect damage fazemos target a uma carta no campo e destruímos se esta carta foi invocada por Synchro Summon usando apenas monstros Wind Witch como materiais podemos utilizar este efeito duas vezes por turno e muitas vezes o que é? vamos fazer com aquela Tuner nível 1 que nós vimos da skill e o pseudo, ou não é neste caso, o as, a versão normal do as aqui da Rhin que é o Winter Bell este nível 7 mais o outro nível 1 fazemos um Diamond Bell, não pode ser destruído por efeitos vai dar burn, vai começar a dar pops e é incrível esta boneca aqui é o Winter Bell, por si só nível 7 também um Tuner mais ou não Tuner vendo fazemos target a um Wind Witch no cemitério damos dano ao oponente igual ao nível desse monstro vezes 100 ou seja, uma das próprias Wind Witch que nós a fizemos ou utilizámos para fazer este Synchro e ainda tem aqui este efeito normalmente ela não fica no campo mas durante a battle phase de qualquer um dos jogadores fazemos target a um Wind Witch que nós controlamos e invocamos especialmente um monstro da mão com um nível menor ou igual a desse monstro não pode atacar ela normalmente está aqui só para fazer a escadinha para o nível 8 mas acaba por ser bastante bom e veem que eu estou a falar primeiro da toolbox porque isto é tipo a mecânica principal do deck muitas vezes o que nós queremos começar seja logo na mão ou seja buscável através da skill é então aqui a Ice Bell este nível 3 pode ser invocado especialmente se não controlarmos monstros e ao invocar-se especialmente vai trazer também especialmente outra carta do deck outro monstro Wind Witch quando ela é invocada especialmente ainda dá 250 de burn damage ao oponente o que é absolutamente incrível e com ela nós vamos querer trazer aqui a nível 4 esta nível 4 que é a Glass Bell quando é invocada normal ou especialmente adicionamos o monstro Wind Witch do deck para a mão e lá está pelo resto do turno não podemos invocar especialmente a não ser monstros de vento só podemos utilizar o efeito uma vez por turno mas lá está esta aqui 4 tuner 3 não tuner já faz o nível 7 depois utilizamos a skill metemos o Snow Bell que é aqui o tuner nível 1 e já conseguimos fazer por exemplo aqui a Wind Witch Diamond Bell vai ser muito comum conseguirmos fazer facilmente assim assim cross nível 8 mas como a Snow Bell confere aqui esta proteção de o monstro sincron não pode ser destruído por efeitos também é muito bom quando vamos turno de boom porque podemos fazer simplesmente um Crystal Wing Sincron Dragon que já sabem nega o efeito de qualquer monstro e qualquer monstro com que ele batalha seja atacar ou seja atacado lá está ganha ataque igual ao ataque do monstro não poder ser destruído por efeitos acaba por ser absolutamente divino acabamos de ter outras toolbox Crystal Wing é dos melhores para irem primeiro mas quem diz irem primeiro e controlar o oponente dependendo daquilo que estamos a jogar também podemos fazer uma Cyber Slash Arp Lady já teve muito muito por exemplo no meta já sabem se tivermos a irem em segundo podemos também fazer aqui o Battle Wasp que ataca duas vezes e quando sabemos que temos o jogo garantido lá está acaba por ser bastante 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 bom mas lá está temos aqui outras coisas que nós conseguimos fazer pelo meio como a Glass Bell procura qualquer monstro muitas vezes podemos procurar aqui esta nível 3 que é a Freeze Bell se todos os monstros que nós controlamos são Wind Witch podemos invocar especialmente esta carta da mão ou seja Special Summon em cima de Special Summon em cima de Special Summon e lá está uma vez por turno durante a nossa Main Phase podemos aumentar o nível desta carta em 1 isto se for lá está se já tivermos se já tivermos se calhar não no turno 1 mas fizemos o Normal Summon desta se formos procurar esta invocarmos esta especialmente e querermos fazer por exemplo em vez de um nível 7 fazer logo um nível 8 direto podemos fazer aqui às vezes o invocar especialmente desta com a quarta parte da skill quando já utilizamos esta como material sincron e foi para o cemitério podemos reciclar esta do cemitério e adicionar aqui este monstro nível 5 e este monstro nível 5 é muito muito versátil aí preparem-se eu vejo uma carta destas a ser limitada só porque sim mas aqui o Blizzard Bell monstro nível 5 tuner se não controlarmos monstros ou todos os monstros que nós controlamos são Wind Witch podemos invocar normalmente esta carta sem tributar e é um tuner nível 5 ou seja se invocarmos especialmente a Ice Bell para invocarmos especialmente a Glass Bell para procurar e invocar especialmente a Freeze Bell vamos ficar com o Normal Summon ainda por ser utilizado ou seja vem nós com a Glass e com a Ice conseguimos fazer um sincron nível 7 conseguimos utilizar a skill para trazer a Snow Bell e fazer sincron nível 8 e depois ainda temos um nível 3 por utilizar no campo fazemos o Normal Summon neste nível 5 conseguimos fazer um segundo sincron nível 8 e isto é bastante bastante bom mas quando não queremos utilizar o efeito o Normal Summon dele para fazer outro sincron podemos resguardar-nos por assim dizer e ele diz aqui durante a main phase do oponente se controlarmos o monstro Wind Witch temos este efeito rápido podemos enviar esta carta da mão ou do campo para o cemitério e temos 250 dano ao oponente e isto vai ser bastante nice para lá está poder dar burn no oponente e dar pops aqui com a Diamond Bell isto lá está dar disrupções no turno do adversário também é bastante bom em termos de monstros acabamos com um outro tuner de vento mas que está aqui só para ser uma end a trap que é Ghost Mordor e Monolith Shield zombie nível 3 tuner mas quando o oponente invoca especialmente um monstro podemos descartar esta carta fazemos target a um desses monstros negamos o seu efeito até ao fim do turno e se ele fosse deixar o campo este turno damos dano igual a metade do ataque original porque lá está no Dua Links o efeito do burn é cortado a metade mas atenção é mais uma possibilidade de dar burn no turno do oponente o que se tivermos a Diamond Bell em campo é absolutamente insano é absolutamente incrível por isso é que eu estou ali com duas cópias a Chimes está aqui essencialmente por causa da skill e depois temos aqui proteção em duas Forbidden Lances temos aqui Cosmic Cyclone que se está a tornar uma das cartas mais importantes está aí a voltar à luz e uma carta que definitivamente ganha jogos e é muito bom e já vai limitado a 3-men por causa disso é o Bukov Eclipse basicamente magia rápida que muda todos os monstros no campo para modo de defesa virados para baixo isto para parar lá está XYZs links synchros parar as jogadas do adversário e os monstrinhos dele basicamente flipa tudo para baixo durante a end phase flipa todos os monstros para cima e o oponente compra cartas igual ao número de monstros flipados para cima por este efeito eu já perdi por deck out por causa do efeito desta carta lá está quanto mais fliparmos para baixo são mais cartas que o oponente vai comprar lá está se estivermos muito perto do fim dos decks esta carta pode assim matar o adversário mas de resto pode ser tipo uma maneira de nós fliparmos os monstros do adversário tipo indo bem segundo flipamos para baixo e simplesmente começamos os nossos combos o que é absolutamente divinal também e de resto em termos aqui de synchros tenho aqui só outras opções tenho aqui o Crystal Wing Synchro Dragon de nível 7 e tenho aqui um 5 porque lá está nós conseguimos fazer nível 5 lá está não é tipo o nosso foco mas se calhar se tiver na calha não é temos aqui o Xambara porque pode atacar uma segunda vez durante cada battle phase quando ataca ganha 200 de ataque e pode ficar um bichinho aí parrudo mas sem mais demoras pessoal vamos ver aí os replays em si este deck consegue ser mesmo muito versátil e consegue fazer coisas bastante bastante engraçadas este primeiro replay que nós temos aqui estamos a ir em segundo contra uma Yuvel e vocês vão ver a melhor carta do deck é discutivelmente não é uma carta Wind Witch mas sim o Book of Eclipse como eu vos disse é uma carta tremendamente boa e já sabem o que é que ali o Kruger faz ele vai passar aqui com o Kruger ali um alios e Cosmic Cyclone também é importante vamos dar aqui Cosmic Cyclone ali num Galaxy num Galaxy Cyclone não é nada demais utilizamos já a skill vou dar aqui Book of Eclipse porque ele tem Neos Fusion ali para proteger a fusão dele e nós não queremos isso já vou invocando especialmente aqui a nível 3 vai trazer ali a nível 4 vai ativar para dar ali os 250 de burn e esta eu aqui trouxe logo o nível 5 que é o a carta de descarte para dar a burn eu aqui vou já fazer o Interbell fazer aqui a carta A e aqui vou dar ali o burnzinho vou ativar a skill e lá está podia ter jogado de maneira diferente porque eu podia ter ido a buscar a outra nível 3 definitivamente e aqui joguei de forma mais resguardada lá está estava a aprender a utilizar o deck mas aqui já vão vendo Diamond Bell vai dar ali efeito com o efeito já vai distribuir ali o Kruger vou ativar aqui a skill ainda vou trazer outro nível 5 para dar ali burn e basicamente temos aqui as disrupções que nós queremos como não há monstros a ser flipados de volta com o Book of Eclipse ele não compra cartas nenhum mas Book of Eclipse ganha jogos e este é um perfeito exemplo ainda lá está fazendo as nossas coisas mas veja segundo replay temos aqui um Master Phoenix há pessoal ainda a jogar de heróis e isso eu aprecio bastante mas nós aqui vamos em primeiro nós vamos fazer as nossas coisinhas e lá está realmente fica difícil para ele o Interbell o Axel vão ver tipo o Expoente e lá está muitas vezes estamos a sair com a nossa prismática isso eu gosto esta prismática dá sorte muitas vezes também estamos a sair com Book of Eclipse e a Tuner lá está aquela Antrap aqui vou trazer a Glass Bell aqui vou trazer da mesma nível 5 estamos a irem primeiro já ficamos com a disrupção não precisamos muito mais se bem que depois podemos utilizar a skill para mais como é óbvio mas Winterbell já vai sendo invocada aqui já vamos utilizar aqui a skill para trazer o Snowbell mas como vamos em primeiro nós vamos fazer aqui Crystal Wing Synchro Dragon Crystal Wing Synchro Dragon não pode ser destruído por efeitos ainda vou ativar aqui a skill adicionei aqui outra nível 4 só porque sim temos Book of Eclipse e temos uma proteção na mão Cosmic Cyclone como eu vos digo está a tornar-se popular ele vai jogar aqui o Drill Dark eu aqui nego o efeito não tem não tem problema ele vai querer usar o Destiny Effect eu estou de boas usa o Malicious faz o que tens a fazer ele aqui vai tentar ele aqui vai tentar ele vai jogar o Distópia ele não está à espera é da Antrap que eu tenho então ele ativa o efeito eu vou dar a Moonlight Shield para negar o efeito dele e lá está se ele não quer tirar o bicho do campo neste turno não leva burn mas agora no nosso turno nós temos o negate do Crystal Wing ou seja aqui vou jogar a nível 4 ele simplesmente quitou lá está eu podia ir buscar então a nível 3 podia com nível 3 tipo invocava especialmente subir o nível dela podia fazer o Battle Boss para atacar duas vezes temos o negate do Crystal podia fazer ali podia fazer o Diamond Bell até para dar pop da Backross se fosse preciso lá está muito versátil temos várias opções CG este replay que nós temos aqui em terceiro lugar é contra o Mayobel e é contra um jogador de Sacred Beast e aqui vamos ver uma coisa que eu deixei em replay porque não se vê muito mas é quase o efeito oculto do Crystal Wing mas é pouca gente decide batalhar com o Crystal Wing mas vocês veem aqui eu até tenho uma mão bastante normal eu aqui vou jogar a Glass Bell adicionei a Freeze Bell a Freeze Bell vai ser jogada aqui vou fazer sincron nível 7 porque eu quero ativar a Skill para trazer o Snow Bell e fazer um Crystal Wing que não possa ser destruído por efeitos por isso é que eu estou a jogar desta maneira e não subi o nível da Freeze Bell para 4 aqui Snow Bell eu vou ativar aqui a Skill reciclar ali temos aqui o nível 5 e vamos então aqui fazer Crystal Wing que não pode ser destruído por efeitos temos Cyclone temos Book of Eclipse não temos porque passar mal aqui mas Sacred Beast Beckoning lá está também bastante popular tem ali Amon voltou o Amon acho que eu adicionou ali Chaos Summoning Beast vai dar aqui o Dark Beckoning eu vou negar o efeito do Dark Beckoning logo ali de caras nós temos coisas que podemos fazer aqui ele vai dar Cerulean Skyfire e eu ok não estou preocupado ele tem Chaos Summoning Beast e vai trazer um Raviel do deck ele não queria lá está o Amon não tivesse na mão mas ter-nos revelado o Amon lá está disse-nos logo o que precisávamos de saber por isso ele aqui ele tem outro Raviel ou seja ele tem aquele Raviel para subir ali o ataque ele decidiu subir ali o ataque dele ou seja ele tinha o Amon na mão e voltou o Amon para o deck se calhar já não podia era trazê-lo com a skill faz sentido mas aqui ele decidiu descartar o outro Raviel para subir ali o ataque deste para o 8000 e decidiu atacar e o efeito oculto do Crystal Wing bateu de frente com o 11000 e é isso depois também existem aqueles que ainda gostam de vir tentar fazer com que os jogadores passem uma raipazinha na ranqueada como é o exemplo deste replay estamos aqui estamos a ir em segundo o que calha super bem e veem aqui estou sempre a sair ali com a nível 3 estou sempre a sair com o Cyclone sempre mãozinhas equilibradíssimas este deck realmente está top de utilizar vemos aqui um level limit área B que eu vou já dar Cyclone ali sem problema lá está é deck não vou dizer que é deck forno mas ele facilmente perde para este deck Glassbell já vai utilizar aqui o efeito vou aqui adicionar a nível 3 e lá está como eu estou a dizer que dá para jogar fazer presença muita presença no campo fazer aqui agora sincronível 7 com as outras duas e a skill vai me procurar a nível 5 que eu vou poder fazer a invocação normal dele o que é bastante top vou ativar aqui a skill trazer aqui o nível 1 vou ativar a skill reciclar a 4 trazer aqui o 5 vou então fazer aqui Diamond Bell Diamond Bell vai ativar aqui o efeito para dar o Burn tem ali o efeito do Snow Belt ele não poder ser destruído destruímos ali um Obnoxious Celtic Guardian que estava face down fizemos o normal summon do nível 5 e aqui com o nível 3 fazemos aqui um Battle Wasp porque é mais um sincronovento e é bom para atacar se ele tivesse monstros no campo lá está Battle Wasp pode atacar duas vezes ele aqui ataca dá dano o Diamond Bell como só utilizámos materiais Wind Witch tem um segundo pop por turno e depois atacamos com este por jogo ou seja mesmo que ele tivesse saído ali com mais alguma coisinha podíamos ter lidado com aquilo facilmente e é isso aí pessoal se tiverem as gemas para utilizar este deck definitivamente utilizem se gostarem deste arquétipo vocês aproveitem por este deck é realmente realmente nice não sei se teremos lista assim tão cedo para este deck talvez alguma carta destas possa-se passar limitada a 3 por causa do uso do Book of Eclipse mas podem deixar as vossas opiniões aí nos comentários sugestões também aí nos comentários ou lá no Discord vamos falando eu vejo no próximo vídeo aí no canal até lá fiquem bem informes tchau